O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ei, meus amores! Esses são os materiais recicláveis que eu vou estar utilizando hoje para o nosso passo a passo. Vem comigo! Com o auxílio de uma caneta de CD e uma moeda, eu vou fazer o desenho aqui. Você vai fazer o desenho de acordo que dá a volta aqui do vidro. Essa parte aqui eu vou cortar com a tesoura. E essa parte de baixo com o ferro de solda. Agora com o estilete, vamos tirar todo esse excesso aqui que ficou. Eu peguei a tinta PVA branca e adicionei pigmento vermelho até ficar dessa cor aqui. Se você tiver o primer para estar usando, antes de passar a tinta. Eu vou reservar e vou fazer a nossa outra parte. Vou pegar esse vidro aqui e vou cortar. Coloquei uma luva aqui. Essa parte do cano, eu fiz o comprimento do vidro. Coloquei uma luva e mais um pedaço aqui para formar o nosso abajur. Agora eu vou colar com a cola instantânea. Eu vou medir aqui o fundo e vou cortar. Eu peguei um pedaço de papelão e vou forrar. Eu preparei uma tinta PVA branca e misturei a cor violeta até ficar nesse tom de lilás aqui. E vou pintar essa parte que eu acabei de fazer. Eu peguei um pedaço de papelão e misturei a cor violeta até ficar nesse tom de lilás aqui. Eu peguei um pedaço de papelão e misturei outra parte que estáarette as minhas aqui.